Na categoria hoje. Então, cara, e o que não falta pra gente é vontade de trabalhar. Exatamente. Não é verdade? É. Eles, todo mundo gosta de nivelar o funcionário por baixo. Nivela-se por baixo. Porque o cara é lixo, o cara é porcaria, o cara é isso, o cara é coisa. Cara, de 100%, 90% que eu conheço trabalha, cumpre seu horário, faz sua tabela, faz suas coisas direitinho, cara. Então, o problema é que tá nivelando muito a gente por baixo, cara. A gente tá muito nivelado por baixo. Esse que é o problema. Eu vi a Helio Pessoas aqui e disse que prometeu o fundos e o mundo, né? Aqui. Depois de viraram as costas, nós não sabemos o que estão fazendo com a gente, ninguém sabe mais nada, abandonou a gente. E a gente teve uma perca também, porque é o seguinte, quando o Crisinho veio aqui, não, Minto, quando eu fui na primeira assembleia lá no sindicato, falaram, olha, o patronal ofereceu 800 reais de PLR. A gente subentende que se eles ofereceram 800 reais de PLR, é porque tem uma gordurinha pra queimar, então tem como pedir mais. E agora você vem com uma... vai passando tempo, vai passando tempo, vai passando tempo. Falam que é por causa de eliminar, é eliminar pra esperar o moleque, é eliminar pra esperar o 90. Aí quando vem você agora dando uma notícia, é 4, 5%, pronto, acabou, o mil. A gente fica assustado, né? A gente fica assustado, cara. Primeiro reuniões e tudo, 3,5 e 800 de PLR. Depois essa PLR sumi e vem com 4% e nada mais. Então? É aquele negócio. O que tá fazendo na direção do sindicato hoje, eu acho que é motivo de chacota. Não é verdade? É, porra. Motivo de chacota. Aí um sindicato desse, eu tô nessa categoria desde 97. Eu nunca vi esse sindicato chegar nas condições que chegou.